E o pré-candidato a presidente Sérgio Moro informou ao antagonista que sua campanha não vai se afastar do MBL. A repercussão negativa dos áudios levou o deputado estadual a desistir de concorrer ao governo de São Paulo. Integrantes da campanha do ex-ministro também se disseram espantados com o ataque de Renan Santos à deputada Janaína Pascoal. Sérgio Moro, porém, afirmou que as afirmações de seus aliados e de sua assessoria não refletem seu pensamento e entende que o MBL vai superar o que ele classificou como episódio negativo. Augusto. É, esses caras aí são o que o Nelson Rodrigues chamava de cretino fundamental, né? Isso aí não tem solução. O Sérgio Moro, como qualquer outro político, não pode proibir um cafajeste de votar nele. Mas pode e deve, sim, proibir que um clube dos cafajestes entre no seu palanque. Tem que romper. Não rompendo, vai continuar caindo aí nas pesquisas e não será candidato.